Olá gente, tudo bem? Como você já sabe, estamos voltando às nossas aulas de forma não presencial e eu gostaria de dedicar um momento desse vídeo para dar alguns esclarecimentos, alguns dos quais eu já antecipei no nosso grupo de WhatsApp e se refere a essa primeira semana que vai ser exclusivamente para revisão. Esse material que será postado será para dar suporte a essa revisão, visto que a gente passou um longo tempo de inatividade e aí a gente precisa resgatar um pouco do que a gente viu no início do ano para prosseguir mais tranquilamente, tá certo? Bom, o material que nós vamos disponibilizar para essa revisão, essa semana, consta de slides, dois vídeos que nós fizemos com a revisão do funcionamento das ferramentas do Fusion, muitas das coisas que a gente já viu no início do ano. Eu separei também alguns links de YouTube também a respeito do funcionamento do Fusion e ao final nós temos uma atividade não avaliativa que eu acho importante vocês fazerem para uma espécie de teste para a gente verificar como anda o nosso nível na questão dos conteúdos que foram vistos até agora, tá bom? Para dar início a nossa revisão, nós vamos agora para a tela do Fusion, tá? E nós vamos para o primeiro elemento de interface que é bem importante no Fusion, que é onde a gente acessa os arquivos que a gente já fez, tá? Que é o Data Panel. Então, para a gente acessar ele, a gente clica aqui nesse íconezinho do canto que tem forma de matriz, tá? E ele vai mostrar aqui todos os arquivos que nós já trabalhamos, tá? Do mais recente até os mais antigos que na ordem crescente. Veja só, aqui é importante dizer que, é importante lembrar que o Fusion, ele salva todos os arquivos automaticamente na nuvem, tá? E ele mantém aqui o registro das versões desse mesmo arquivo, né? É importante lembrar que nas nossas aulas presenciais, houve situações em que alguém teve problema com o arquivo recente e a gente teve que resgatar versões anteriores para poder continuar a trabalhar, tá? Então, pegando esse arquivo aqui, por exemplo, eu tenho aqui o V5 que mostra que eu tenho cinco versões desse arquivo, né? Então, se eu clicar aqui, ó, Show All 5 Versions, tá? Eu tenho aqui o registro das cinco versões, desde a inicial até a mais recente, a versão final, tá? Então, isso é importante a gente saber disso, porque em alguns momentos há necessidade de resgatar versões anteriores, ok? Bom, eu vou abrir aqui agora um desses arquivos, tá? Vou pegar esse case aqui, vou trazer para a nossa tela, clicar duas vezes, ele vai abrir aqui o arquivo e eu vou fechar, por enquanto, esse data pane para a gente poder ter uma área mais confortável para trabalhar. Então, agora eu queria mostrar a vocês uma outra parte muito importante da nossa interface, que é o browser, tá? É no browser onde a gente controla muitos aspectos do que a gente está modelando, do que a gente está fazendo na área de trabalho, né? Desde os sketches, como os planos de construção, as partes que a gente vai construindo, vai ficando tudo aqui, né? Para a gente controlar não só a visualização, tá? Mas como para a gente controlar alguns aspectos de manuseio mesmo, né? Por exemplo, aqui no Named Views do browser, nós podemos controlar a visualização dos planos de trabalho, né? Por exemplo, se eu quiser ter uma vista aérea, uma vista superior desse elemento, desse objeto aqui, só é clicar aqui e ele vai direto para a nossa vista superior. Isso é importante, é um atalho, vamos dizer assim, para a gente mudar rapidamente para um ponto de vista que a gente queira trabalhar, o que a gente queira editar, tá? Aqui a mesma coisa, ó, front, tá? Right e home, que seria o retorno à posição inicial. Então, isso aqui também nos remete às projeções ortogonais dos objetos que já foi tratado nas aulas iniciais do desenho técnico, né? Onde a gente introduziu a parte de projeções ortogonais, vistas ortográficas. Então, esse programa, esse software aqui também tem essa orientação, né? Na verdade, todos os programas em 3D, eles têm recursos para a gente navegar entre esses três planos, entre essas três vistas, tá? Então, isso aqui é uma forma e nós temos também o mesmo recurso através do ViewCube que nós não vamos mostrar agora, tá? Então, o que é que nós temos mais no browser é as origens, tá? Que são dados das coordenadas, né? Não é interessante abordar agora, mas à frente a gente vai entender para que serve isso aqui, tá? Tem também a aba de análise, tá? Que serve para a gente controlar o plano que faz um seccionamento do objeto, tá? Nós vamos fazer aqui agora um pequeno, tá? Vou selecionar um plano aqui, tá? E esse plano, ó, ele é interativo, então permite que eu faça um seccionamento do objeto temporário, tá? Para a gente poder, por exemplo, entender como está funcionando as coisas aqui dentro desse case, desse objeto, de um mecanismo, tá? Então, é só clicar aqui e ele volta ao normal, tá? Isso pode ser feito em qualquer face, né? É uma ferramenta para inspeção, tá? Tanto que ela está aqui no menu de inspeção. Nós temos aqui o que também? Nós temos a aba de Buddies, né? Que são as partes, os componentes do meu projeto. Então, aqui, ó, eu tenho a parte superior e tenho a parte inferior. Então, isso permite também que eu faça a edição, né? Alguma alteração seletiva. E também, caso eu precise fazer alguma operação em uma dessas partes, eu posso ocultá-la uma, ocultá-la para isso não me atrapalhar, tá? Então, aqui também permite que eu faça seleções, tá? Dessas partes, por exemplo, se eu quiser selecionar a parte superior, eu clico aqui e ele fica, dá uma sinalização, é sinalizado na cor azul, que é essa parte superior foi selecionada. E aqui eu tenho controle, não só de adição, para mover, para rotacionar, como também de outros aspectos, através do botão direito do mouse, né? Como mexer na aparência, na textura, fazer cópias, enfim, ocultar. E também a questão da opacidade, né? Caso a gente queira ver o corpo transparente, né? Como nós fizemos agora. E aí a gente pode entender como é que está funcionando a interação de uma parte com a outra, né? Vou voltar aqui para o 100%, tá? E aí nós vamos ir na sequência para a aba Sketch, tá? Onde a gente tem acesso aqui a todos os sketches, todos os esboços que foram utilizados para construir esse meu case, né? E aí ele também coloca na sequência, né? Da ordem crescente, né? O mais, o inicial está aqui. E aí ele vai na sequência, obedecendo a sequência cronológica de construção de modelagem, né? Então, isso quer dizer que o último sketch aqui, ó, se refere à construção do elemento que está aqui embaixo, que são essas ranhuras, né? Não diria ranhuras, mas essas protuberâncias aqui para o case ficar afastado da superfície, né? Como se fosse, funciona como um pezinho. Todos esses sketches, eles podem ser invocados toda vez que a gente precisar para fazer uma edição, tá? Ou para fazer uma alteração no que já foi modelado, né? Isso é importante. Com a ajuda aqui da timeline, isso é muito importante porque nós podemos editar comandos que a gente deu logo no início da construção do modelo, tá? Aqui também nós temos acesso aos planos que foram construídos, ó, para apoiar a construção, né? Desde o plano, por exemplo, que foi utilizado para bipartir essa carcaça, né? Foi esse plano 1, né? E aí tem o outro plano 2, que foi utilizado para fazer o corte, né? Das aberturas aqui, né? E esse plano 3, provavelmente, para a gente fazer o esboço, né? Dos recortes da parte de cima da carcaça. Então, veja aqui como é importante a gente saber como utilizar aqui o browser, tá? E para esse vídeo não ficar muito grande, continuaremos no próximo.